o show tô aqui no corno neste momento que filmando moço moço é um peixe que para é um peixe cobra vou mostrar aqui pra vocês então ele tem que comer um verdade de carro tratando frango e apareceu vamos ver mais detalhes sobre esse bicho o que você conhece aqui está aí e a cabeça dele gente é um muçul né aqui na grota da minha mãe Eusébia ele parece vamos ver ali está o rabo dele parece de um peixe e o corpo de uma cobra é um bicho estranho né tem muito tempo que eu não vi um bicho desses ali está ele ali está ele e é o moço né que a chama que hoje na